Agora é a vez de nos desafiarmos com o verbo make. Quantas colocations você consegue pensar com make? Hey guys, I'm teacher Jackie. And I'm teacher Meilin. E hoje, eu e a Jackie vamos nós desafiar para ver quantas colocations com make a gente consegue lembrar. Well, you can make your bed. Você pode arrumar a cama. You can make a decision. Tomar uma decisão. You can make a fortune. Fazer uma fortuna, ficar rico. You can make a fuss. Make a fuss. Ser fresco? Como... Right? Sim, Jackie. Make a fuss pode ser alguém que está sendo fresco ou pode ser quando você dá mais atenção em um tratamento super bom para alguém mais do que necessário. E também temos o make a living. Tipo, ganhar uma vida. E... Make a mess. Fazer uma bagunça. Também, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, make someone happy. Fazer alguém feliz. Ah, não podemos esquecer. Make a mistake. Quando a gente faz uma pequena... Tô pequena... Tô pequena... Erro ali. We make a mistake. Calma aí que tem mais, tem mais. You can make a reservation. Num hotel você pode fazer uma reserva. You make a reservation. You can make an effort. Se você vai... Se você está se esforçando. I make an effort. Eu tento, eu me esforço. I make an offer. You can make an offer. Você pode fazer uma oferta para... Se você vai comprar alguma coisa. You make an offer. Offer. You can also... You can also make a profit. Quando você está se referindo a lucrar. You make a profit. É isso? Acho que eu não lembrei. Você lembra de mais, de mais, mei? Sim, eu lembro sim. Make an excuse. Quando você arruma uma desculpa. Tipo, I have to wash my cat. Não posso sair contigo. Tchau. Oh, you can also make friends. Fazer amizades, né? Mas não vai fazer amizades fazendo desculpas. Então, lembra disso. You can also make peace. Fazer paz com alguém ou alguma situação. You can also make a promise. Fazer uma promessa. Tipo, ah, eu te prometo que eu vou fazer tal coisa. You can also make a recovery. Se recuperar. Se você se machucar jogando futebol. Make a recovery. Ah, e a última, que a gente não pode esquecer, na verdade, os últimos dois, comida e bebida. We make food and we make drinks. Also very important. E aí, você lembrou de alguma collocation que nós não falamos hoje? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça. Pratique, crie e compartilhe com a gente. See you all next time. Bye. See ya. Bye. Tchau, tchau, tchau.